Para os corações apaixonados Isso é pegada Briso nessa casa com suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva Brigando na sala e fazendo amor Nessa mesma cama Com os olhos de chama No fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se não passa, mas nada adiante Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra ver a ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Joga a mãozinha em cima Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Quem gostou dá um gritão aí O que vivemos antes Amém.